É isso mesmo, agora nós falamos aqui do IFPA Campos Breves para falar de mais oportunidade de ensino aqui para a região. É o FIC, é o curso de formação inicial continuada, esse processo seletivo que abriu recentemente aqui na instituição. Para dar melhores detalhes está aqui do meu lado o Romildo Araújo, diretor de ensino. Bom Romildo, como é que os alunos podem fazer para participar desse processo seletivo? Na última segunda-feira, no dia 22, nós abrimos mais um processo seletivo dos vários que a gente tem lançado a editar ultimamente. E esse processo seletivo é para os cursos de formação inicial continuada, como você mesmo ressaltou, que são cursos de curta duração, são cursos de até 5 meses de duração. Esses cursos vão acontecer à noite, no período noturno, e são os cursos de desenhista da construção civil e o curso de mestre de obras. São 30 vagas para cada curso deste. Os alunos, para se inscrever, as inscrições são online, então eles devem acessar um site do IFPA, de concurso de IFPA, que é o concursos.ifpa.edu.br. Acessa a aba de processos seletivos e preencher um cadastro. As inscrições são 100% gratuitas, não tem taxa de inscrição. E a partir do momento que ele preencher o cadastro no site, já está automaticamente inscrito. A seleção se dará através de entrevistas, então as inscrições vão acontecer de 22 a 28, então elas encerram agora neste domingo. E aí tem a etapa das entrevistas, que vão acontecer no período de 5 e 6. Então os candidatos que se inscreverem, eles ficam atentos que a etapa de seleção é uma entrevista, vão participar de uma entrevista no campus, aqui, para alguns professores do campus. Então é mais uma oportunidade de qualificação de curta duração e no período noturno, que é a oportunidade para as pessoas que trabalham durante o dia, ter uma ocupação durante o período diurno. E são cursos que as próprias pessoas que já trabalham nessa área podem estar se aperfeiçoando. Sim, sim, sim. Além de estudantes, trabalhadores, o pessoal principalmente, como são cursos do eixo de infraestrutura, então o pessoal da Constituição Civil, que é o principal alvo dessa formação. Então as pessoas, por exemplo, que estão na Constituição Civil, podem acessar o curso Mestre de Obras, os que trabalham já com a parte de CAD, de desenho assistido por computador. Então pode estar acessando também um curso de desenhista, além de estudantes, é o público em geral, né? Por exemplo, aberto, o que há algumas regras para participar é que tenha no mínimo 15 anos no ato da matrícula. E também para o curso de Mestre de Obras, a gente está exigindo o Ensino Fundamental 1 completo, que é a quarta série, ou quinto ano completo. E para o desenhista da Constituição Civil, o Ensino Fundamental 2 completo, que é a oitava série completa, ou o nono ano completo. Agora tem que se apressar, porque são somente 30 vagas para cada curso. Isso, isso. E também as inscrições são bem rápidas, né? São uma semana de inscrição. A gente ressalta, caso o candidato esteja interessado em participar desses cursos e não tenha acesso à internet, pode se dirigir ao espaço do campus. Nós temos toda uma infraestrutura aqui de acesso à internet, disponibilização de computadores aqui. E também uma equipe que fica atendendo as pessoas que estejam interessadas e pode fazer o cadastro aqui mesmo no campus. Obrigado, Romildo, pelas suas informações. Então, está aí, mais um processo seletivo aqui do IFPA Campus Breves. E você aí que está querendo se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho, é só mais informações, é só procurar aqui a própria instituição de ensino. E com certeza você vai estar bem preparado para o mercado de trabalho. E com certeza você vai estar bem preparado para o mercado de trabalho.